Bem-vindos ao Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra, aqui em Santa Clara. O Observatório é uma instituição do Departamento de Matemática da nossa Universidade e que existe desde 1799, embora aqui neste espaço onde estamos é só de 1951, tendo estado entre 1799 e 1950, no pátio das escolas lá em cima na Universidade. Aqui é que está a sala dos mapas, onde tem uma série de mapas terrestres, alguns deles do Brasil, aqui. E tem também mapas celestes, toda esta ala que aqui vai, tem mapas do século XVIII e XIX. Depois tem aqui dois globos, um terrestre e um celeste, aqui. E aqui podem ver uma série de plantas do que foi o projeto final do Observatório Astronómico, daquele que esteve colocado no pátio das escolas, estão aqui vários. E aqui embaixo são estudos anteriores, mas com o mesmo objetivo, naturalmente, construir o Observatório Astronómico. Tem aqui algumas em corte, onde com algum detalhe se pode ver alguns dos instrumentos. Tem aqui uma das plantas, tem a particularidade de ter aqui a assinatura do Marquês de Pombal, que foi, como se sabe, um dos impulsionadores da reforma da Universidade de 1772. Este edifício que estamos aqui a ver é um edifício de uma cúpula astronómica, onde está a maior parte dos instrumentos da coleção museológica do Observatório. A coleção é esta, cuja gestão está agora integrada também no Museu de Ciência da Universidade. E este aparelho que aqui está, é o aparelho que permitia a observação de estrelas, em particular, a sua passagem no meridiano do lugar. Era usado, por exemplo, para a determinação da hora. A maior parte dos instrumentos que aqui estão, apesar de se destinarem à observação dos céus, tinham objetivos bem precisos para a determinação e para o posicionamento sobre a Terra. É o maior astrolabio náutico que há em todo o mundo. Não é uma réplica, é um original. E é, de facto, o ex-libris desta coleção de instrumentos que temos aqui no Observatório. Eu estou aqui à beira do Sr. Cláudio Romero, que é o conservador desta coleção, e responsável também pela recuperação de muito deste espólio, que foi conseguido ao longo de séculos, mas já alguns deles estavam em mau estado e foi preciso recuperá-lo. E aqui estamos numa pequenina sala, a que poderemos chamar a sala da hora. Tem uma série de aparelhos destinados à recepção e emissão da hora. O Observatório Astronómico, que são 7 hectares de terreno, que aqui temos, e tem algumas cúpulas astronómicas que estão desativadas já. Porém, existe neste momento um projeto de requalificação de duas delas. Uma delas é esta. Esta cúpula astronómica está vazia, digamos, mas irá ser colocado dentro dela um telescópio para permitir observações ao grande público. Além da requalificação desta cúpula, temos ainda a requalificação de uma segunda, que, ao contrário desta, vai ser fechada, imprimibilizada e transformada num planetário fixo, que é também uma estrutura que pode ser usada para a divulgação científica, enfim, em geral, para apresentações científicas, tanto para os mais miúdos como para o público em geral. Olá, Adriana, como está? Olá, está boazinha? Tudo bem. Tudo bem? Ora, nós estamos agora no edifício do espectro heliógrafo, aqui com a doutora Adriana Garcia, que é a responsável deste serviço e responsável das observações diárias, e que vos irá apresentar e falar como é que isto funciona e porque é que se faz há tanto tempo e com tanta regularidade. Sobre o Sol, a única coisa que podemos fazer é observar o Sol, e é isso que fazemos aqui no nosso Fatói Coimbra. Temos um aparelho que se chama o espectro heliógrafo, que nos permite observar duas camadas do Sol, que é a fotosfera e a cromosfera. Para isso, o espectro heliógrafo tem esta parte exterior, que é um solostato, que é constituído por dois espelhos, os raios suados incidem neste espelho, este espelho reflete para aquele que está lá em cima e aquele que, por sua vez, reflete lá para dentro. Os raios suados vão incidir nesta fenda. A seguir a esta fenda há filtros, o filtro violeta e o filtro vermelho. Depois temos uma lente coimadora, temos a rede de difração e temos a câmara CCD. Portanto, a câmara CCD que está aqui, esta é a nossa câmara CCD, que está ligada ao computador. Portanto, agora, para obtermos todos os espectrogramas, que são as observações que fazemos ao sol, são obtidas através da câmara CCD. Portanto, temos um método digital e antes era um método fotográfico. Todas as peças ópticas que nós temos são novas. Elas estão inseridas em estruturas madeiras que são antigas. Não havia necessidade de alterar e nós consideramos que é uma homenagem que fazemos a todas as pessoas que trabalham desde 1926 aqui no espectro aliógrafo. Os espectrogramas antigos eram estes em púlícula, os que estão guardados nestas caixas, o suporte era vidro. Portanto, estes espectrogramas já estão todos digitalizados, portanto, neste momento já não há problema se se partir. E, portanto, este observatório é preciso dizer que já não tem... Este local já não é um local muito indicado para a observação noturna por causa da poluição luminosa que há à volta. Em todo o caso, isto não tem influência nenhuma naturalmente na observação do Sol, que é o principal objetivo. E também, quando tivermos o telescópio a funcionar para o grande público, também ainda é suficientemente escuro para poder permitir fazer observações. Música Música